No programa de hoje, vamos continuar mostrando aí lançamentos de versões Clube Edit de músicas dos anos 2000. Olha ali ó, 1999, 2000, 2001, 2002. Temos três músicas hoje em versões Clube Edit que vale a pena você acompanhar no programa Flashdance. Flashdance, o flashback mais dançante de todos os tempos.